Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Um problema no esgoto em um dos boeiros localizado na rua das Pitangueiras, no bairro Pontal, mostrado no dia 9 de setembro por nossa equipe, foi atendido pela Secretaria de Obras. A situação estava prejudicando a população do bairro. Em conversa com nossa reportagem, os moradores relataram que o problema causado pelo mau escoamento da água devido a um boeiro entupido já estava ocorrendo há bastante tempo. No início dessa semana, a Secretaria de Obras do município esteve no local, realizando serviços de melhoria e resolvendo o problema do mau escoamento, que vinha prejudicando os moradores principalmente nos dias de chuva. Música